Fala galera, de volta ao canal Biela Quente, nosso canal de dicas, performance mecânica Para quem já leu o anúncio do vídeo, sabe que vamos falar hoje sobre limpeza de bicos e injetores A limpeza ultrassônica é comprovadamente a mais eficiente que existe Não tem nenhum método que chegue perto da limpeza ultrassônica Mas do ponto de vista dinheiro, valor, investimento, será que vale a pena? Essa semana teve um cliente que veio aqui com um Palio 1.4 2008 Falou que o carro estava consumindo muito porque queria fazer limpeza ultrassônica Aí eu falei, não, beleza Desmontei os bicos, coloquei na máquina para teste Para ver se realmente era necessário limpar E realmente era Eles estavam com a vazão muito abaixo do que a tabela indicava E tinha o que estava bem abaixo dos demais Então eu fiz a limpeza dos bicos Testei após a limpeza ultrassônica Eles voltaram a ficar os quatro equalizados E os quatro com a vazão adequada também Montei no carro de volta Ele me pagou e foi embora Passaram alguns dias Ele retornou e veio me agradecer Falou que o carro ficou com um consumo muito bom E que valeu a pena o investimento que ele fez E que queria voltar mais tarde para fazer outros tipos de revisão Parte de ignição, vela, cabos, troca de óleo, etc E aí ele falou que no computador de bordo do carro dele Antes marcava 8 km por litro E agora marcava 11 Aí eu questionei ele Você usa o carro diariamente? Ele falou que sim Ele usava de casa para o trabalho o mês inteiro Aí eu perguntei para ele Qual a quilometragem que você rola por mês? Ele falou mais ou menos mil quilômetros Aí Tá, e depois ele foi embora Aí depois eu fiquei com aquilo na cabeça De 8 quilômetros por litro para 11 É um aumento considerável de desempenho do carro Do consumo ali Isso aí vai trazer ganhos de economia de combustível Aí eu resolvi fazer esse vídeo para poder a gente ver num quadro aqui Esses dados Para a gente somar E ver se realmente Essa diferença aí de 3 quilômetros por litro faz diferença num mês Tá? Então acompanha na sequência aí Eu vou demonstrar aqui num quadro branco Esses dados para a gente entender Essa diferença de consumo aí Tá? Acompanha aí Então pessoal Aqui está o nosso quadro E aqui eu Coloquei aqui a situação 1 Que era o carro antes Com o consumo de 8 quilômetros por litro E a situação 2 Que foi após a limpeza ultrassônica Que o consumo passou a marcar 11 quilômetros por litro Essas informações foram passadas por mim pelo cliente Pelo que indicava no painel do carro lá de consumo Tá? Então a gente tem aqui os dados É... Mil quilômetros por mês Uso urbano O preço da gasolina aqui na região é 3,50 É... O litro aqui em São Paulo Aqui no estado de São Paulo Tá? Para a gente fazer uma referência aí Tá? Então vamos lá Antes da limpeza O carro tinha o consumo de 8 quilômetros por litro Rodava 1.000 quilômetros por mês O que dava o consumo mensal de 400 e... Não De 125 litros Tá? Multiplicado 125 por 3,50 Dava o total de 437 reais por mês de gasolina Tá? Na situação 2 De 11 por litro Na mesma situação aqui Ele consumia 91 litros por mês Ele passou a consumir 91 litros por mês Que multiplicado por 3,50 Dá 318 reais por mês A diferença entre a situação de antes e depois Dá um total de 119 reais Aqui em cima Pra quem já viu A limpeza ultrassônica Com troca dos O-rings Do bico lá Ela gira em torno de 120 reais Tem gente que cobra 100 reais Tem gente que cobra 150 reais Tem gente que cobra 80 reais Mas o que eu quero dizer aqui É a média Tá? Limpeza realmente Porque a limpeza ultrassônica é eficiente O reparador tem que fazer os testes antes E depois pra ver se realmente Esteja resultado Tá? Não é simplesmente Se for colocar na cuba ultrassônica E largar não Então aqui ó 119 reais que ele gastou Pra fazer a limpeza apenas Dos bicos injetores Então em um mês Em um mês De Com essa nova situação aqui Ele já pagou Aqui o valor da limpeza ultrassônica Aí eu botei aqui as situações E o filtro de ar E as velas de ignição E os cabos de vela Ele conseguiu atingir Essa marca aqui de 11 Quantos por litro Apenas com a limpeza dos bicos injetores Não fez mais nada Aí eu perguntei pra ele Como é que tá o seu filtro de área Foi trocado? Ele falou não Véa de ignição Quer que confere? Não, não Agora não Cabo de vela Não Quer fazer uma revisão? Na revisão a gente É... Logicamente vai ficar um pouco mais caro Né? Mas na revisão A gente vai entrar com o scanner Vamos verificar situações de sonda Vamos testar catalisador A gente pode também medir compressão É... Carros que exigem reguagem de válvulas Também pode ser feito também Lógico, isso aqui vai ficar um pouco mais caro Do que a limpeza em si Mas... Vai trazer mais ganhos Aqui ó No consumo do carro aqui Tá? Então... Tenho certeza que se ele voltar aqui depois Pra fazer esse tipo de revisão aqui Que são fatores que influenciam no consumo Como filtro de ar Velas, cabos E outros itens Ele pode ter um melhor aproveitamento do consumo dele Tá? Resumindo, pessoal Revisa o teu carro Faça a manutenção do teu carro Que você vai ter melhora no consumo Vai poupar dinheiro E todos vão ficar felizes, tá? É... A gente vem muito por aí Diariamente eu vejo isso aqui Andando na cidade Carros falhando Carros... É... Com fumaça na descarga Pessoas que não se atentam A manutenção do carro E depois... É... Gastam muito dinheiro Falam que o carro não presta E etc Tá? Beleza, pessoal? Entenderam aí a situação? Quem tiver alguma dúvida aí Bota nos comentários Se tiver alguma situação Semelhante Algum comentário Que tem que querer compartilhar Deixe aí na descrição Se você gostou desse vídeo Dá um like Pra quem não é inscrito no canal Se inscreva Ative lá o sininho Pra ser notificado De novos vídeos Beleza, pessoal? Até a próxima aí Grande abraço Fiquem com Deus Obrigado a todos E aí Obrigada a todos